Bom, boa noite a todos. Eu sou a professora Adriana. Em nome da FGV Direito de São Paulo, eu tenho o prazer de receber os calouros de 2019. Já quero iniciar essa abertura, parabenizando a todos que estão aqui. A gente sabe o quanto chegar aqui é difícil. Essa é uma fase de muito trabalho, dos alunos, dos pais, dos namorados, das namoradas, dos familiares em geral. Na verdade, também das escolas, dos cursinhos. E é um momento de finalização de uma etapa e de começo de outra. Então, para a gente, é sempre muito emocionante receber os calouros. Nossa ideia hoje, o nosso coquetel, é um momento para a gente conversar. Nós vamos mostrar um pouquinho de nós, para vocês fazerem as escolhas de vocês, estarem seguros em relação às escolhas que vocês querem fazer. Afinal, não nos importa muito que vocês continuem se comprometendo com a própria vida. E agora, no momento adulto de vocês, mais ainda, esse início de vida adulta é absolutamente importante. Então, a gente está aqui um pouco para contar sobre a faculdade, sobre os nossos projetos, como a gente funciona, e para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham. Porque a gente conhece aluno, a gente sabe que prestar vestibular é difícil, escolher uma profissão é superdifício, saber se quer ficar, escolher uma faculdade é difícil, enfim, sempre tem mil questões em relação a isso. Então, a gente espera conseguir, ao final aqui do evento, no momento do nosso coquetel, em que tem professores, diretores, coordenadores, lá embaixo, prontos para papiar com vocês, que a gente consiga esclarecê-los naquilo que vocês tiverem de questão. Nós vamos iniciar com um pequeno filminho, só para mostrar um pouco a cara da escola, e aí, em seguida, a gente volta aqui. Muito obrigada. Meus pais, quando eu passei na GV, eles fizeram uma faixa e colocaram na frente da minha casa. E aí, quando eu abri a lista, eu procurei meu nome e tinha a posição do lado, na verdade, a gente começou a gritar, pular. O método socrático, eu acho que é o grande diferencial da GV, ou seja, aqui você não vai chegar, sentar na sala de aula e ficar ouvindo o professor falar. Você vai ler um texto antes de ir para a aula, que o professor vai indicar, e você vai construir junto com os outros alunos, o conhecimento. Então, a metodologia de participação, ela pressupõe que você faça as coisas, então o curso não acontece sem você, e, ao mesmo tempo, ela te interessa, porque, como você extrai conhecimento da sua vida, o direito acaba sendo uma coisa que faz sentido, não é uma coisa dos livros, não é uma coisa que o professor fala, não é excessivamente abstrato. Muitos alunos, eles se engajam em atividades extracurriculares, por exemplo, as competições estudantis, que podem acontecer tanto no Brasil quanto fora, em que os alunos de diferentes universidades competem ou em simulações de cursos internacionais, ou em negociações entre empresas. O que mais me chamou a atenção na escola foi a metodologia de ensino, principalmente o fato de ser integral aos três primeiros anos, permite que você se dedique exclusivamente só para a faculdade, e aprenda mesmo e seja preparada para o mercado de trabalho, porque trabalha muito com a solução de casos, concretos, e aí com isso você acaba sendo mais preparado do que outras faculdades que se preocupam mais com a dogmática, com a teoria, do que essa parte mais prática do direito mesmo. A atividade do aluno da GV é muito grande. Você vê uma representatividade desproporcional em relação ao número de alunos que são formados. Os grandes escritórios têm muita gente da GV. A gente tem alguns focos muito importantes no vestibular. Onde eles é, a gente quer um candidato que saiba muito bem português, que saiba inglês, que tenha conhecimento das matérias que estão relacionadas ao nosso curso, ao nosso curso de direito, história, etc., raciocínio lógico, e principalmente a diferença é o fato de que a gente tem uma atividade no final, que é uma prova, que é um exame oral. Eu escolhi a GV quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, teve uma feira de faculdades na minha escola, eu estudava na ITEC Getúlio Vargas, escola técnica do governo do estado, mas eu descobri que tinham as bolsas de estudo, e aí já fiquei mais feliz e comecei a me dedicar bastante para o vestibular. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Itamise, e eu sou aluna do quarto ano da graduação da Fundação Getúlio Vargas. E eu estou aqui, no Mãe da Câmara, na Espanha, para contar para vocês que essas oportunidades não são só para algumas pessoas. Até o final do ensino fundamental, eu estudei nas escolas públicas da cidade de São Paulo. Foi ficando de olho nas oportunidades que apareceram, e empregando muito esforço nisso, que hoje eu acompanho o grupo de bolsistas integrais da Fundação. E isso nos permitiu estar aqui e realizar o sonho do intercâmbio. O que nós queremos, na realidade, é atrair os melhores. Os jovens que tenham uma paixão pelo direito, os jovens que queiram transformar esse país, os jovens que queiram ingressar não só numa escola, mas num autêntico programa de desenvolvimento. É isso, para isso que nós existimos, e é para isso que nós convidamos. Eu acho que todos aqueles que têm o interesse de pensar o direito de uma forma mais ampla, de pensar o direito como parte de um processo de construção de uma sociedade mais desenvolvida, mais justa, mais solidária, deveriam investir no tempo de vir à escola, de conhecer a escola, de tentar ter notícias a respeito de como essa escola está funcionando. Obrigada. Bom, volto aqui para falar um pouco agora. Vocês já viram o nosso filminho. Acho que uma das coisas que sempre nós pensamos nesse momento de recepção é um pouco explicar de onde nós viemos e por que nós existimos. Quando a escola de direito da Fundação Getúlio Vargas foi criada, veja, a AGV já existia há muito tempo, já tinha muita respeitabilidade no campo da administração, da economia, etc. E, em um dado momento, nós resolvemos também estar trabalhando com a escola de direito, construir uma escola de direito. Uma das questões era, afinal, para que fazer uma escola de direito se existe tanto curso de direito no Brasil? Então, ou tinha uma justificativa, uma explicação razoável e importante para fazer um curso de direito, ou, na verdade, nós estaríamos superlotando um mercado superlotado com mais profissionais do direito existindo. Se é verdade que nós tínhamos avaliação e continuamos tendo de que existe um número de pessoas formadas em direito muito superior ao que o país precisa, se nós pensarmos especificamente nas profissões do direito, está certo? Nós vamos dizer que não precisa. Mas a verdade é que nós temos uma patologia no Brasil é que o curso de direito serve como uma formação de ensino superior genérica para muitas profissões. Como ele é um curso que não depende de laboratórios, no sentido... A gente vai dizer que agora já não é mais bem assim, mas, enfim, pelo menos os de ponta. Mas, como não é que nem a medicina, que, por excelência, sempre é um curso que tem que ser mais caro, porque depende de hospital e tudo mais, como ele permite, muitas vezes, a maior parte dos cursos de direito são cursos de meio período, e como ele é um curso que dialoga com as leis do país e toda a parte do poder público, de alguma maneira, o fato de você conhecer leis e etc., você acaba conhecendo o institucional, isso te capacita para diversas profissões, muita gente se forma em direito não obrigatoriamente para atuar em direito. Então, é isso que faz com que sobrevivam as escolas de direito, esse excesso de escolas de direito. No entanto, o nosso mercado e a nossa sociedade, ela demanda, na verdade, de formação jurídica que possa dar conta dos desafios contemporâneos. A gente tinha essa avaliação há 15 anos atrás, a gente continua tendo essa avaliação, e, na verdade, a nossa história tem comprovado isso, nesses 15 anos. No entanto, quando a gente foi fazer essa opção, Roberto vai falar mais disso com vocês, o Roberto é o coordenador de curso, a gente pensou o seguinte, olha, se é algo diferente, se é uma formação de um outro tipo, se, na verdade, a gente quer um profissional que dê conta de maior interlocução com outras áreas de conhecimento, um profissional que possa antecipar questões, um profissional que saiba pensar de forma problematizante, não só o direito de forma estática, mas o direito de forma dinâmica, etc. A gente tem que fazer um curso que fuja à tradição de ensino jurídico, porque a tradição do ensino jurídico é uma tradição muito conservadora, no sentido de ser uma tradição de uma formação muito expositiva, muito dogmática, exclusivamente, no sentido mais de dar conhecimento à informação do que está no texto da lei, do que de problematização sobre como é que é o raciocínio jurídico, como é que você faz o diferencial para construir uma nova solução jurídica, etc. Soluções de vários tipos, não só que vá para o contencioso, mas que evite o contencioso, soluções negociais, soluções de políticas públicas, onde você precisa de um advogado de direito que não diga só, não, isso é impossível, quando o pessoal diz, eu preciso fazer uma política pública X, e o advogado diz, não, assim não pode, a lei não permite, não, precisa permitir, como não permite? Precisa ter um caminho, a lei não foi feita para não resolver a vida, ao contrário, a lei só existe como perspectiva ao direito, é função do direito, a existência dele é para que ele pacifique relações e permita que a sociedade se desenvolva. Se o direito está travando a sociedade, tem algum problema aí. Então, cabe ao estudante do direito dar conta disso, conseguir enfrentar todos esses desafios, e foi com base nisso que a escola nasceu. Por isso, a gente fez um curso integral, três anos, contrariando o que o mercado nos dizia, vocês não vão conseguir empregar os seus alunos, os alunos começam no primeiro ano da faculdade, e a gente dizia, não, a gente vai conseguir, porque o nosso aluno, quando chegar lá no quarto ano, vai ter o que dizer diferente. O aluno do primeiro ao terceiro ano, que trabalha no escritório de advocacia, ele é mais uma mão de obra barata do que alguém que realmente se capacita dentro dessa relação. Não é que não exista nenhuma capacitação, claro que existe uma capacitação do mundo prático, mas em dois anos está mais do que suficiente para isso que você pode pegar, e, além do mais, você vai ter um aluno com mais profundidade de reflexão, com uma capacidade analítica maior, com uma capacidade, com autonomia de pensamento. A gente diz, eu só consigo trabalhar a autonomia de pensamento em uma área técnica, em uma área profissional, se o aluno mergulhar nessa formação. Não existe outro jeito. Não é o mercado que faz isso. Está certo? Cabe à universidade ajudar esse aluno a aprofundar essas reflexões, a sofisticar, a sair do senso comum, a saber pensar fora da caixa. Quer dizer, isso tudo exige mergulho, exige dedicação, exige tempo integral. Então, a gente gosta muito desse nosso projeto. Esse é um projeto que veio se atualizando. A gente teve uma primeira grade, que já era inovadora no sentido da metodologia participativa, do protagonismo do aluno, da transversalidade do diálogo das áreas de conhecimento e mesmo das áreas do direito. Hoje, a gente tem uma preocupação muito forte em cima das novas tecnologias. O direito está mudando muito. Olho para a cara da Marina, fico sempre pensando em tudo o que vai acontecer em 2001, uma odisseia no espaço. É um pouco a sensação que eu tenho com o que está acontecendo no mundo. mas o direito está mudando. Existem atividades hoje que são feitas por humanos, que serão feitas por máquinas, que já começaram a ser feitas por máquinas. Então, o nosso papel vai ser outro. Não quer dizer que vai acabar o espaço de trabalho do pessoal formado em direito, mas vai ser outro. Ou seja, existem alguns que vão desaparecer e outros que vão ser necessários. vai ter que ter um outro controle, uma outra reflexão sobre a máquina mesmo, sobre a programação, sobre o que faz. Tudo isso impõe que os alunos dessa faculdade, quer dizer, esse sempre foi o nosso objetivo, e a gente espera estar sempre aprimorando esse objetivo, a ideia é que a gente consiga sempre estar apresentando um currículo, uma metodologia, uma prática de formativa que autorize esse voar, essa autonomia de pensamento e esse enfrentamento frente aos desafios que são cada vez mais complexos e mais rápidos na sua transformação. Ou a gente habilita nossos alunos para saberem se repaginar no processo de mudança, mesmo pós-faculdade, quer dizer, ou a gente deu um instrumental para que os alunos consigam se atualizar frente às mudanças da sociedade, ou a gente vai passar o resto da vida na escola, se atualizando daquilo que a gente já perdeu, porque também ninguém consegue se atualizar tão rápido dentro da escola. Então, essa é a ideia. O Roberto vai dizer um pouco como é isso. posso dizer para vocês, só em uma pincelada geral, nós temos várias preocupações, nós temos um currículo diferenciado, nós temos o tempo integral, que é um convite ao comprometimento de vocês com o estudo, um convite ao comprometimento de vocês com a formação de vocês, nós temos uma procura grande de vestibular, isso vocês sabem, vocês acabaram de prestar vestibular, a nossa procura é uma procura alta, o que mostra que a gente, enfim, foi reconhecido esse processo de formação da gente, nós temos uma preocupação com a diversidade, nós fomos aprimeirando a questão da construção de bolsas de estudos, cada ano a gente tenta ampliar um pouco mais um programa novo, claro que tudo depende de recurso, mas a gente vai achando isso, porque a gente tem clareza que a diversidade é qualidade, não dá para viver em bolha, quem vive em bolha está fora do mundo, o mundo é diverso, graças a Deus. Então, há uma questão aí que a gente tem buscado, a gente tem diálogo com as outras escolas também, nós temos programas de dupla formação, dupla graduação, enfim, um universo que eu vou deixar agora para o Roberto falar um pouco mais, que é o coordenador de curso. Sejam muito bem-vindos e parabéns mais uma vez. Boa noite a todos e a todas. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu quero começar, obviamente, parabenizando vocês todos por essa conquista. Adriana mencionou rapidamente que é um vestibular muito procurado, e eu vou começar a dar um pouquinho de números para vocês. A gente teve, neste último vestibular, uma relação candidato-vaga de 25, ou seja, 25 candidatos por vaga. Enfim, a gente consegue perceber que a conquista de vocês não foi uma conquista pequena, é uma grande conquista. E, para começar a contar um pouquinho como é a nossa casa, eu quero dizer que essa casa também é a casa de vocês. Enfim, a gente está aqui para mostrar um pouquinho como é essa nossa casa. E eu vou retomar um pouquinho a ideia da questão da metodologia, que eu acho que é o coração da escola. A escola começou, como a Adriana mencionou, com vários desafios e com várias perspectivas inovadoras, e eu acho que uma das principais é a metodologia. E a metodologia, como o próprio vídeo também falou, o Igor comentou, ele vai estar aqui também para falar com vocês mais para frente, a ideia é que a gente inverta a lógica que a gente estava acostumado nas escolas mais tradicionais. Como vocês todos sabem, nas escolas mais tradicionais, nos cursos mais tradicionais, o que acontece é que o aluno chega em sala, o professor transmite várias informações, alguns anotam, outros não, e eles vão para casa, eventualmente estudam, e quando chegar mais perto da prova, agora é a hora de estudar mesmo, e vou reproduzir aquilo que o professor transmitiu. A gente diz, bom, a ideia não é essa. A gente tem que dar um protagonismo para o aluno, a gente tem que permitir que o aluno construa o seu conhecimento junto com o professor. E isso exige, portanto, uma preparação do aluno para que chegue em aula. Ou seja, a ideia é que a gente inverta aquela lógica que tem sido sempre a de vai à escola e depois estuda alguma coisa relacionada àquele tema. Agora não. Você vai ter um rol de tarefas, de atividades, para fazer antes de chegar à sala de aula. Chegando à sala de aula, você vai ter um conhecimento qualificado já para poder, então, desenvolver aquele tema junto com o professor, com metodologias ativas, com a participação efetiva desse aluno, na construção desse conhecimento. E, obviamente, que isso implica em várias outras questões. E a principal delas, que foi algo que a gente intensificou agora, mais recentemente, a partir de 2017, foi, olha, seria muito mais produtivo que a gente tivesse um currículo com poucas disciplinas por semestre. Não adianta a gente fragmentar muito esse currículo, colocar nove, dez, onze disciplinas por semestre, como tem acontecido nas escolas tradicionais, e como a gente tinha feito no início do curso, que seria muito mais produtivo, seria mais interessante a gente pensar em um curso com menos disciplinas por semestre. E, portanto, a gente, depois de muito debate, muita discussão, muita reflexão, muita análise, muito debate, muito diálogo com outras instituições nacionais, estrangeiras, e muito debate interno, chegamos à conclusão de que a gente deveria ter um currículo com cinco disciplinas por semestre. E as disciplinas com mais carga horária, de modo que, então, os alunos pudessem se dedicar mais a cada um daqueles temas centrais da sua formação. E isso foi feito, e isso tem sido implementado nos últimos tempos. Outro ponto importante é que, a partir do segundo ano do curso, ele começa, essa grade começa a ficar mais flexível. Isso significa que, a partir do segundo ano, já posso dizer que até a partir do primeiro ano, haja alguma possibilidade de flexibilização, com a participação em imersões, que são semanas em que os alunos fazem atividades concentradas, durante uma semana bastante intensa. E, a partir do segundo ano, os alunos começam a poder já escolher suas disciplinas eletivas. Isso permite que os alunos, portanto, comecem a trilhar um percurso que eles têm mais interesse. Permitindo, portanto, que eles façam o seu percurso, levando em consideração o que eles pretendem para a carreira deles. Então, ao mesmo tempo em que a gente, então, tem as disciplinas obrigatórias no início do currículo, elas vão diminuindo e vai aumentando a carga das disciplinas eletivas, até que, ao final do curso, a carga das eletivas é muito maior do que a carga das disciplinas obrigatórias. Isso permite, portanto, que o aluno faça a sua trajetória segundo o seu interesse, segundo a sua formação, segundo o que ele pretende para a vida profissional dele. E esse leque de possibilidades é um leque bastante amplo. Então, é possível ter a formação em uma área de direito dos negócios, na área de direitos humanos, na área de direito ambiental, na área de direito penal, enfim, tudo isso é possível para que ele exerça, então, essa profissão também vai em áreas diferentes, trabalhando em um escritório grande, montando o seu próprio escritório, sendo um juiz, sendo um promotor, sendo um delegado, sendo um procurador, trabalhando em uma ONG, trabalhando em uma área internacional. Além disso, a gente tem também algumas outras atividades para ainda aumentar mais a autonomia dos alunos. Eu vou dar um outro exemplo, só para a gente não cansar vocês, depois a gente vai estar à disposição para conversar pessoalmente, ao final. A gente tem agora, a gente vai começar agora, nesse semestre, a implantação de projetos multidisciplinares. E, nesse semestre, a gente vai oferecer quatro projetos para grupos de 20 alunos, cada grupo de 20 alunos vai estar sendo acompanhado por dois professores. Os projetos, nesse ano, basicamente são, vou dar um panorama muito geral e rápido sobre eles. Um deles vai trabalhar com a produção de uma política pública relacionada à construção de um estatuto do contribuinte. Isso é, como é que a administração tributária deve agir em respeito aos direitos do contribuinte. E aí vão ter vários parceiros para discutir, para debater como isso deve ser implementado. A ideia é que, ao final, isso seja encampado no Congresso Nacional. Um outro projeto vai ser um projeto que trabalha com o tema de quem policia a polícia. E aí também um tema relacionado a uma política pública de segurança pública. E a ideia é que a gente, então, possa discutir com todos esses atores ligados à segurança pública. Então, o Ministério Público, a Defensoria, os delegados, os deputados, enfim, cursos acadêmicos, para que a gente possa perceber onde estão os problemas relacionados à atividade policial e como é que nós podemos contribuir para que isso melhore. Um terceiro projeto é sobre reparação de violações de direitos humanos nas grandes obras. E, especificamente, nesse caso, vai se trabalhar com o tema de Belo Monte. Portanto, como é que Belo Monte atingiu determinadas comunidades, ribeirinhos, de índios e muitos outros, e como é que a gente pensa na reparação dos danos causados por essas grandes obras. E uma quarta, que é sobre a regulação da internet e a relação da internet com criança e adolescente. Então, a questão do cyberbullying, a questão do revenge porn, ou seja, todos esses temas muito sensíveis ligados à internet e que, como é que a gente regula isso. E aí, então, também uma série de parceiros vão estar trabalhando conosco durante o semestre, junto com os professores, para pensar, junto com os alunos, como é que a gente pensa, como é que a gente constrói uma política de regulação desse tipo de atividade. Enfim, só para vocês terem uma ideia da diversidade de escolhas que os alunos vão ter nesse campo. Eu vou citar mais dois para encerrar, mais dois caminhos. Um, a Adriana mencionou, que é essa nossa relação bastante estreita com as outras escolas da Fundação, com a Escola de Economia, com a Escola de Administração, que tem os cursos de Administração Pública, Administração de Empresas, e agora com a criação, nesse ano, do curso de Relações Internacionais. Um dos programas que são bastante relevantes, ao meu ver, é o programa de dupla graduação. Esse programa permite que os alunos de direito que ingressarem no curso de direito possam, a partir do terceiro ano, concorrer internamente com outros que queiram esse mesmo programa para realizar uma segunda graduação. Então, eles, a partir do terceiro ano, eles podem concorrer com os outros colegas para ingressar em um curso de Administração Pública, de Administração de Empresas ou de Economia, e aí, com um tempo menor, conseguir, em um período conjunto, fazendo as duas escolas, terminar em menor tempo com dois diplomas da Fundação Getúlio Vargas. Lógico que isso também acontece na mão inversa. A gente recebe alunos de Economia, a gente recebe alunos de Administração Pública, a gente recebe alunos de Administração de Empresas, o que cria ainda mais diversidade no nosso curso, que é algo que é muito rico do ponto de vista da construção do conhecimento dentro de sala. E o outro programa, que é o programa de intercâmbio. É um programa que a gente tem incentivado muito. A escola tem um programa muito forte de intercâmbio, e a gente tem, hoje em dia, mais de 40 convênios, convênios com mais de 40 universidades ao redor do mundo, então, universidades na Ásia, universidades na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, as melhores universidades, a gente tem convênio, e a gente estimula que os alunos participem desse programa, passando um semestre fora, e a gente recebe também os alunos de fora para que participem do nosso curso. Enfim, a gente tem muita coisa para falar, tem muita coisa para dizer, não quero cansá-los, vou dar a oportunidade para outras pessoas falarem, vou estar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida ao final. Muito obrigado. Ela me perguntou se eu não queria convidar o professor Garcês, eu pensei duas vezes. Professor Garcês, por favor. Muito boa noite, pessoal. Parabéns de coração, todo mundo está dizendo, mas é uma vitória enorme mesmo. E uma das coisas mais legais de conseguir isso é que a gente não conseguiu sozinho, conseguiu com a família, com os amigos, e parte da alegria de entrar é que a nossa alegria faz a alegria dos outros também. E assim a alegria se amplia. Então, os pais, as mães que estão aqui, os amigos, também meus parabéns pelo apoio. Essa é uma vitória mais bonita, porque nunca é uma vitória solitária, nunca é uma conquista solitária. Isso em si mesmo já é uma lição do que a gente está buscando. Tem um paradoxo, acho, que a gente está vivendo. Quando eu entrei na faculdade, passei no vestibular em 1980, entrei em 1981, a gente vivia a ditadura militar. E, no entanto, havia uma grande esperança. Havia uma esperança de que o direito podia mudar a vida. Havia uma esperança de que a política podia levar ao consenso. Havia a esperança de que algum dia a gente podia dialogar. A ditadura era exceção. E várias músicas, várias poesias, vários filmes falavam dessa esperança. Como diz uma poesia bonita, toda canção de liberdade vem do cárcere. No meio daquela ditadura, nós tínhamos a esperança de que a vida podia ser melhor e que o direito era uma ferramenta essencial para isso. Vocês que entraram na faculdade nunca viveram na ditadura. Vocês, graças a Deus, graças a Deus, nasceram sob a democracia, com todas as suas imperfeições. E, no entanto, o que nós vemos hoje é uma falta enorme de esperança, uma falta enorme de utopia. Há um certo cinismo generalizado, parece que nós não sabemos viver conjuntamente, que a ética nunca vai realmente acontecer entre nós, que nós não conseguimos conversar uns com os outros, que a política não serve para nada e o que o direito é uma farsa. Esse é um perigo enorme para a nossa vida comum. É um empobrecimento enorme para a nossa vida comum. E, como sempre, pune os mais fracos. Essa falta de esperança vem, em grande parte, da incapacidade de nós darmos respostas a questões muito importantes para o nosso dia a dia, para a forma como nós vivemos uns com os outros, para a forma como nós decidimos o que nós devemos uns para os outros. Então, há questões, por exemplo, da imprensa. A imprensa tem um impacto danado na nossa democracia, para o bem e para o mal. O que nós fazemos? Regula a imprensa? Não regula a imprensa? Deixa aberto? Controle interno? Controle externo? Como é que nós desenhamos isso? Como é que nós aperfeiçoamos a relação da imprensa e a democracia? Quem vai pensar isso? Isso é um ponto essencial para a percepção da nossa vida em comum e para a reconstrução da esperança. Uma outra questão. Vale a pena regularizar a prostituição? Vale a pena a gente dizer que tudo bem você trocar relação sexual por dinheiro? E barriga de aluguel? Vale a pena a gente legitimar isso aí? Isso não é legal? E se eu quiser pagar pessoas para que elas sejam cobaias de remédios ainda não experimentados em seres humanos? Tudo bem? Outra questão no campo econômico. O que a gente faz com Uber, Airbnb e toda essa flexibilização da economia? Que suga os impostos? Que joga os impostos para as outras partes? Eu fiz agora, não tive a oportunidade, a GV me propiciou. Fiquei seis meses em Paris lá estudando. A Airbnb pagou para a cidade de Paris ao longo de um ano em impostos, o mesmo que os impostos pagos por seis professores universitários. E não é que os professores ganham tanto. E, no entanto, os aluguéis em Paris estão muito mais caros porque o parisiense está competindo com o chinês ou com o americano que vem no Airbnb. Nós vamos regular isso aí? Como é que a gente regula? Ou, se quisermos, um problema recente. É legítimo que presídio seja destruturado pela iniciativa privada? Isso aumenta a eficiência? Isso aumenta a dignidade dos presos? Isso é uma comoditização dos detentos? Essas questões são muito difíceis de responder. Elas importam muito para a qualidade da vida comum. E a qualidade da vida comum está na raiz da esperança. Essas questões são difíceis, muito difíceis, mas não são impossíveis de ser respondidas. E tem um grupo de pessoas que se prepara exatamente para tentar responder essas questões e enfrentar essas questões. Essas pessoas se chamam juristas. Não deixe-se levar pela má imagem do judiciário hoje. O direito é uma profissão maravilhosa. É uma profissão que luta pela justiça, com toda dificuldade que é isso aí. Então, quem vai poder encontrar soluções melhores para esse país, e soluções que possam ser legitimadas por todo mundo, são vocês que estão chegando. Junto conosco, ninguém está passando a bola. Nós também estamos no mesmo barco. Mas tem mais gente para remar agora. Nós temos que ser capazes de construir soluções. Que são difíceis, mas que nós somos capazes. Agora, para isso, nós precisamos nos qualificar. Vocês são muito inteligentes, os professores são muito inteligentes, uma parte boa... Muito preparados. Mas é o seguinte, tem muita coisa que nós não sabemos. Não adianta ficar dando palpite de coisa que nós não leu. E não adianta só saber direito. Nós precisamos saber qual é a consequência econômica de uma decisão, qual é a consequência social. Como é que nós regulamos a lei brasileira com uma lei internacional? Como é que as multinacionais e o fluxo do capital financeiro internacional podem ser controlados para o benefício do Brasil e não para a expropriação do Brasil? Para isso, eu preciso saber de economia, preciso saber de finanças, preciso saber de sociologia. E para isso, eu preciso estudar. Tem uma coisa muito maluca. Parece uma coisa meio romântica, ir para a faculdade, ficar no bar tomando cerveja, etc. No nível de vocês, nós não temos a possibilidade moral de não nos qualificarmos. Uma parte ínfima da população brasileira tem as condições de qualificação e de raciocínio que vocês têm. Falar, eu vou ficar tomando cerveja em vez de estudar, não é leal com o país. E essa mesma pressão vem para cima da gente, professor. Não é possível que alguém que possa passar a vida estudando não estude, não se qualifique. Então, o grande barato aqui é que vocês vão ser massacrados. Vocês vão ser massacrados, vocês, a primeira semana de aula, vão falar, não, eles falaram isso, o professor falou aquilo, mas eu não sabia que era assim, é demais. Depois de dois meses, os pais começam a falar, a GV acha que vocês não têm vida, não é isso? É um inferno, as pessoas começam a ficar desesperadas, não é isso? E depois de... Mas depois de um tempo, depois de um tempo, elas estão completamente desesperadas mesmo. Não tem jeito. Porque é o tempo todo, é pressão o tempo todo, é pressão, é leitura, é leitura, é qualificação, é pergunta, etc. Por quê? Porque essa é a grande contribuição que a gente pode dar para a sociedade brasileira é pensar melhor. Muita gente fala de função social da faculdade, tá bom, vamos prestar assistência do judiciário, isso é muito legal. Fazer um caso de divórcio, fazer uma ação de despejo, isso é muito meritório. Mas essa não é a grande função da faculdade. O que a gente realmente pode fazer é criar conceitos novos, criar ideias novas. Essas são as ideias que transformam, essas são as ideias que fazem aprofundar a capacidade de uma vida conjunta melhor. Nós tivemos há pouco tempo o privilégio de ter uma colega, a Heloísa, não é isso? Que conseguiu, com uma petição, soltar da prisão todas as moças que estavam grávidas. porque a esposa do governador tinha sido solta pelo mesmo argumento. Ela fez isso pensando. Isso, essa, é a função social da universidade. Exige um trabalho danado. Mas dá uma satisfação danada. Porque depois de um tempo, quando a gente começa a se acostumar com essa pressão, e a gente vai se tornando mais competente para pensar melhor, há uma sensação muito gostosa de que, de fato, a gente pode substantivamente estar contribuindo para reconstruir a esperança no país. Há um risco. O risco é que você, se qualificando assim, comece a ganhar muito dinheiro. Ou seja, não é apenas a questão cidadã, mas a questão profissional. E é claro que vocês vão ser bem remunerados, e têm que ser bem remunerados. Porque são capazes de criar coisas que outros não podem. Esse é um pouco o convite da nossa escola. Uma escola que está sempre inquieta, sempre em transformação, sempre em debate. Porque a gente entende que essa diversidade, esse conflito, ele é o que faz a riqueza. As faculdades de direito e nas sociedades democráticas. Sejam muito bem-vindos. É um orgulho estar com vocês aqui. E vou estar à disposição para conversar com vocês depois. E agora vão ouvir quem faz a faculdade lá, a partir do seu coração, que é Ana Luíza e o Igor. Muito obrigado, pessoal. A gente é baixinho, então. Dá para ouvir se a gente falar daqui? Dá. Boa noite. Primeiro, a gente queria parabenizar vocês. A gente sabe que não é fácil esse... Não sei se vocês fizeram cursinho, vocês vieram direto da escola, mas é um momento muito importante. Aproveitem, que é muito gostoso mesmo. A gente vai fazer o... Vai se complementando aqui, porque a gente... Deixa eu ficar melhor. O Igor vai começar, porque ele é mais velho. Felizmente, bem mais velho. Novamente, parabéns para todo mundo que possam no vestibular. Como o Roberto falou, é um vestibular muito competitivo. E ser competitivo também é uma marca da escola. Então, enquanto você está na escola, você aprende o que é competição de verdade, de várias formas, e algumas delas não estão, como diz o Garcês, não estão um pouco desesperantes. A gente foi chamado aqui hoje, na verdade, para falar sobre, basicamente, três assuntos, dois assuntos. Um é sobre a experiência de passar pela própria UGV na qualidade de alunos, agora formados. Então, a gente tem uma visão de como é que foi lá dentro. Ao mesmo tempo, pelo fato de sermos formados, a gente tem uma visão também de como o mercado recepciona as pessoas. E a gente tira isso também um pouco da experiência dos colegas, quais as trilhas que foram seguidas pelas pessoas que passaram pela UGV e qual tipo de possibilidade você pode ter com o curso. E um pouquinho também sobre as iniciativas que a escola tem para atrair alunos que, em tese, não poderiam pagar a escola. E eu sei que é uma preocupação muito grande, porque nós dois somos beneficiados pelas bolsas que existem. Eu acho que a gente podia conversar falando um pouquinho sobre a experiência de ter entrado e passado pela UGV. Pessoalmente, eu passei para, entrei na turma de 2012, estou formado agora há três anos, dois anos. Hoje sou advogado no Matos Filho, na parte de telecomunicações e propriedade intelectual. E quando eu entrei na UGV, eu tive uma certeza muito grande que é de que eu não ia fazer UGV. Eu não tinha nada, absoluta certeza, absoluta certeza. Eu tinha estudado em escola pública, minha vida toda, ninguém na minha família tinha sido formado no ensino superior. E quando eu passei na UGV e fui consultar qual era o valor da mensalidade, descobri que era um módicos, na época, acho que é R$ 3.500, alguma coisa assim, o que hoje em dia eu não quero nem saber quanto é que está, porque acho que alguma coisa vai morrer dentro de mim. E era uma absoluta certeza que eu não ia fazer, acabei passando depois o Marco de São Francisco também. Fui convidado pelo Oscar para conhecer a escola, e o convite do Oscar foi bastante incisivo, no sentido de que a UGV é um investimento. E é uma aposta que as pessoas que escolheram compor essa escola, fizeram com todos os percalços de ser uma aposta em termos de risco de uma escola nova, em termos de risco de uma escola diferente, e também em termos de custo pessoal, por ser uma escola que se assume como uma escola rigorosa. O Marco contou que ele passou em primeiro lugar, não foi? É, também tem o detalhe que eu passei em primeiro lugar, o que ajudou. E, no final das contas, eu acabei sendo agraciado, digamos assim, além da Bolsa Mérito no primeiro ano, como aluno que entrou tanto pela Bolsa Presidência, que é uma Bolsa de isenção de 5% da mensalidade, acho que agora também tem gradações, se não me engano, não sei se ainda existe 50% e 30% também, 50% e 50%, é isso, eu sabia que tinha mudado alguma coisa desde aquela época. Também, e também entrei como o primeiro aluno que começou a receber o Endowment, que é uma ideia que faz todo sentido, porque a ideia é ser uma Bolsa que vai te auxiliar com os custos diretos e indiretos, de você ter de viver, porque, incrível que pareça, os alunos precisam viver. Então, 100% de isenção de mensalidade não ajuda alguém que não teria dinheiro para vir para a escola, pagar ônibus, alimentação, livros, roupa, porque aluno também se veste. E foi um programa que começou com uma Bolsa, hoje em dia, eu não tenho certeza dos números totais, mas sei que já chegaram a 10, essas pessoas estão me ajudando com a cola ali, os universitários. E possibilitou, efetivamente, que eu cursasse o GV, tanto que, depois de duas semanas de aula e já extremamente atarefado, eu preferi fazer GV do que fazer USP, que também era de graça, mas eu senti que, em termos de curso, me daria mais possibilidades do que de um curso mais tradicional, digamos assim. Não sei se você quer comentar alguma parte do Endowment. É, acho que o que é importante é que, além dessa preocupação de você, ah, o pessoal das outras faculdades estão desde o primeiro ano estagiando, e você vai correr, assim, a gente tinha essa preocupação também quando a gente entrou, mas tem essa parte adicional também que, normalmente, quando você entra na faculdade, é esperado de mim que eu já começasse a ajudar a tudo e não ia dar na GV. Então, eu acho que é uma preocupação extra que o Endowment ajuda a gente a não ter. E, além de uma ajuda financeira, é também uma ajuda, eu acho que, do grupo. A gente, até hoje, tem grupos de WhatsApp, e aí entram novos bolsos do Endowment, a gente conversa, a gente marca reuniões. Eu também, hoje em dia, trabalho no Matos Filho, não é um padrão, é uma coincidência. É recorrente. É recorrente. Eu trabalho no Contencioso Civil e também no Probô, no lado escritório. Mas eu acho que, durante a graduação, eu trabalhei muito com alunos que, no cursinho da GV, que depois, se vocês quiserem, eu explico um pouquinho, que não podiam pagar a faculdade. Eu entendo que, assim, é uma preocupação que o Endowment dá uma segurança para aquele aluno até estudar com toda a garra, porque é diferente você estudar e falar assim, ah, legal, vou passar e aí. Que era um pouco também o meu sentimento. Eu sou de uma turma depois do Igor, quando as bolsas, elas foram mais publicizadas, e mesmo assim, era uma coisa meio, a gente não sabia como é que ia funcionar, e eu fui bolsista da presidência e do Endowment, então, assim, foi o que possibilitou que eu fizesse GV também. e aí acho que um pouquinho do mercado de trabalho. Eu acho que você quer falar um pouco da escola, dentro de fora do mercado. A gente não tem muito tempo. Está bom, ok. Eu acho que, sempre foi uma preocupação minha, assim, acho que o meu perfil de pessoa, eu me preocupava muito com o passo lá na frente, então, eu estava na escola e falava, preciso entrar na faculdade, eu estava na faculdade, preciso trabalhar. e esses três anos me davam uma angústia, mas eu voltei minha graduação para outras coisas, mas não fiz intercâmbio, mas eu consegui fazer dois estágios de férias. Acho que, sendo aluno da GV, o caminho é muito, não vou dizer fácil, porque é concorrido, mas as pessoas, elas querem abraçar esse estudante da GV, assim, não estou falando, é de verdade, não estou querendo fazer média. Eu fiz estais de férias no Itaú, depois eu fiz no Matos Filho mesmo. E, assim, o caminho para o mercado de trabalho, eu acho que foi um caminho por a gente ter feito o GV, acho que foi facilitado, eu senti uma grande abertura, acho que eu ouço de sócio do escritório até hoje que, nossa, essa semana mesmo, um sócio falou, eu quero muito ter um filho que faça GV, tipo, eles veem um certo diferencial, assim, no jeito de encarar mesmo as coisas, então, claro que sem tirar o mérito de todas as outras faculdades, mas é diferente, assim, a gente nota colegas e... Fala um pouco aí também. Não, na verdade, assim, eu tenho um último comentário sobre isso, que é uma coisa que eu valorizei muito quando eu fiz a escolha pela GV, que eu tive de enfrentar uma espécie de fantasma, mas de fantasma que para sobre a Rua Rocha, que é o de que a GV é voltada para formá-lo no uso de empresarial e você vai trabalhar com o societário, e se você fez GV e você não trabalha com o societário, você é quase que um páreo da sua faculdade. Eu acho que é muito importante entender, eu acho que eu resgato um pouquinho daqui dos discursos, dos discursos anteriores, que é o de que, cada vez mais, nós somos cobrados pela nossa capacidade de se adaptar de forma rápida, com pouca informação e muito pouco tempo, e dar respostas com qualidade cada vez melhor. Se eu soubesse de trás para frente o Manual de Direito Administrativo, que é a área com que eu trabalho, eu conseguiria dar respostas muito rápidas e absolutamente erradas, inúteis. A verdade é que o que nos exigem é um tipo de conhecimento que não vem de decorar a lei, que não vem de saber de cor o que os doutrinadores dizem, mas é de saber adaptar, tanto para a linguagem do direito, quanto dialogar com outras linguagens, como economia, administração, em um nível que eu não vejo e ainda não reconheço nenhuma escola, novamente, sem tirar o mérito das outras escolas, sendo capazes de armar os alunos delas. E isso é uma diferença muito grande em termos de mercado para a GV e em termos de todos os tipos de mercado. Então, eu tenho colegas que foram para o direito penal e são excepcionais, eu tenho colegas que são advogados de museu, eu tenho colegas que largaram tudo e foram empreender, eu tenho colegas que têm escritórios pequenos, tenho colegas que têm escritórios grandes, pessoas que literalmente criaram áreas de direito em outros escritórios no Brasil. Então, em termos de... Criaram escritórios. Criaram escritórios. Então, em termos de a validação externa, digamos assim, do que o laboratório propõe, eu creio que a GV é muito bem sucedida na sua capacidade de formar alunos com altíssimo impacto social. E eu acho que isso é uma coisa importante ser levada em consideração, não vou dizer que vocês deveriam compulsoriamente fazer uma escolha ou outra, mas a vida é a prova de que isso vai bem além do discurso e é uma coisa que materialmente a gente consegue perceber no mercado jurídico. E uma última coisa, mesmo que a gente esteja no mesmo escritório, tenha seguido um caminho meio parecido, acho que também muito com o que o professor Garceis falou, acho que, sei lá, eu via muito a necessidade de fazer alguma coisa para a sociedade fazendo direito. Eu estava no escritório e começava a me deixar angustiada, eu estava, sei lá, não sei, eu queria fazer algo mais. E aí, dentro do escritório, surgiu uma iniciativa de pró-bono, acho que tem muitos escritórios hoje em dia que estão com esse viés, assim, é importante, não é que o escritório é bonzinho também, é uma publicidade interessante. Então, assim, eu acho que a gente tem todos os meios para fazer aquilo que a gente considera que é importante. Então, eu entrei na faculdade com uma cabeça, eu acho que eu continuo com ela, mas eu acho que o que foi importante é que a GV me deu muitas ferramentas para eu conseguir desenvolver isso da melhor maneira possível e hoje em dia, assim, claro, com um ano de formato, um ano e um mês, sei lá, eu acho que eu estou feliz com tudo que aconteceu e acho que isso que importa, a gente pode fazer o que quiser depois de fazer GV também. Então, de novo, parabéns, muito obrigado por vocês ouvirem a gente, que é qualquer pergunta em relação à escola ou profissão ou angústias ou, sei lá, contar piadas sobre as faculdades, a gente está aqui depois no coquetel e eu acho que agora é a hora do pessoal do CEA falar, então, vamos chamar eles ao palco. Boa noite a todos, meu nome é Estela Ferreira, eu tenho 19 anos e eu acho que, vocês devem saber, mas eu sou a presidente do centro acadêmico, é a primeira vez que eu falo isso em público, então, e esta aqui é a Malu, a gente vai falar um pouquinho do CEA, do porquê que a gente está aqui hoje, do que a gente faz na faculdade, e, já que eles contaram um pouco da carreira profissional, eu já estou me sentindo advogada agora, porque eu estou estagiando no Machado Meier, numa hora que eu estou até gostando, assim, então, só para mostrar que, mesmo sendo integral, a gente consegue fazer algumas coisas no nosso tempo livre, que mesmo que a gente fale que a gente está cansado de estudar, chega a férias, a gente vai lá e se enfia no estágio de férias e fica o mês inteiro trabalhando, e é isso. Mas, antes mesmo de falar da gente, mais uma vez, queria parabenizar todos vocês, alunos e alunas que passaram aqui hoje, porque a gente sabe como é difícil todo o caminho que vocês percorreram, o vestibular é muito concorrido, é muito desgastante, eu imagino que vocês estão cheios de dúvidas, mas vocês têm que se parabenizar e conquistar, isso é muito, muito, muito importante, como ele disse, eram 25 pessoas concorrendo com vocês, e também parabenizar os pais, as mães, os professores, porque, como o professor disse, é uma conquista compartilhada. Eu falei sobre medos e tudo mais, e eu parei para pensar no que eu ia falar que hoje eu falei que era surreal, porque há dois anos atrás que eu estava sentada nessa cadeira com meus amigos, que eu nem sabia que iam sem meus amigos hoje, mas eu não vocês. E eu estava cheia de dúvidas, cheia de incerteza, eu estava, mãe, não sei se eu vou para a GV, não sei o que eu faço, e todo mundo fala da faculdade, fala que vai ser a melhor época da vida, e eu atualmente estou achando que realmente é. E eu meio que preparei, não sei se vocês assistiam o Manual de Sobrevimento Escolar do NED, e eu preparei cinco dicas principais para vocês nesse momento de tensão. algumas coisas eu acho que vocês não vão entender agora, mas guardem essas palavras porque vão ser muito importantes. A primeira dica do Manual é que nota de participação salva a vida. A gente tem método participativo, então é bom falar assim, porque chegando no final do semestre você está precisando daquela nota, é bom ter conversado com o professor, se ele soubesse o nome, então, é melhor. A segunda dica, vou falar dois nomes que vocês ainda não conhecem, mas Dimitri e André não são lendas urbanas, então, eles resistem, a gente passa por eles, querendo ou não, tem que passar e forma caráter, a gente sai melhor do que entrou. A terceira parte, espero que papai e mamãe não fiquem bravos, mas festa e jogo universitário é muito bom, vão em todos, a gente está organizando um monte de coisa legal, assim, tipo, vamos, espero muito que vocês estejam com a gente na primeira semana de aula, vai ser incrível, a gente está preparando um monte de coisa, porque não é só tudo que a gente vive. A quarta dica, mais motivacional, assim, para falar que todo mundo está no mesmo barco, mesmo hoje, assim, que vocês estão nervosos, boto muita fé que se você olhar para o lado, a pessoa que você não conhece ainda, que provavelmente você é sua amiga, também está muito nervoso, também está muito indeciso, isso vale para a faculdade também. A gente chega no final do semestre, a gente fala, meu Deus, estou precisando de 10,2, não consegui, só que está todo mundo assim, às vezes tem um texto que você não leu, e outro texto que a pessoa lê, você faz um intercâmbio de resumo, dá tudo certo no final, então, o barco está afundando, mas está todo mundo junto. E a última, assim, é que dá tudo certo no final. Às vezes a gente acha que a gente vai pegar mil DPs, acabou, eu sou bolsista, eu sou maluco também, a gente tem a bolsa da presidência e do endowment, e qualquer coisa que acontece na minha vida, e minhas amigas sabem, meu Deus, perdi a bolsa, acabou, acabou o sonho, voltar para casa, falar com a minha mãe, acabou, e dá certo, assim, a gente passa por muitas poucas e boas, mas no final dá tudo certo, a gente consegue as coisas, mas, voltando para a parte séria do porquê que eu estou aqui hoje, em agosto do ano passado, a gente sentou para conversar e a gente percebeu que a gente quer uma faculdade ainda mais plural, ainda mais diversa, e ainda mais preocupada com as questões atuais. Então, a gente resolveu se juntar, e vocês vão entender como funciona essa linda competição que é o centro acadêmico, mas a gente se juntou e a gente decidiu fazer um grupo de pessoas que iam fazer projetos para mudar isso. Então, eu acho que, acho que já viram, mas é bom falar, acho que eu sou a primeira presidente negra do centro acadêmico, a primeira presidente bolsista, e eu acho que isso são coisas que a gente, eu falo não para, sei lá, para me enaltecer, mas eu acho que se eu estivesse aqui há dois anos atrás e eu visse uma pessoa como eu no meu lugar, eu ia ficar muito mais segura de que esse lugar também é meu. e eu estou com vontade de chorar porque tem uma aluna nossa do cursinho perfeita, a gente tem um cursinho popular para ajudar pessoas que são brilhantes, só que não tiveram acesso à educação e ver ela sentada ali é perfeito, e eu acho que é por isso que a gente está aqui, eu sou muito chorando, a gente desculpa, eu vou chorar em todos os discursos para sempre, para sempre. Eu acho que é isso, por isso que a gente está aqui, e a gente é a chapa-voz, a gente vai cuidar de vocês no começo da graduação, mas a gente vai cuidar para sempre também, então chamem a gente no WhatsApp, a gente no Face, seguem no Insta, compartilhem, mas a gente está aqui para isso, e eu espero muito fazer uma gestão ótima para que vocês tenham um primeiro ano de faculdade incrível, cheio de palestras legais, cheio de gente legal, cheio de festa legal, e a gente está construindo esse horizonte, eu estou muito feliz que vocês estão aqui, e eu passo a palavra para a Maria Luíza, perfeita. Boa noite, eu sou Maria Luíza, eu estou no terceiro semestre da graduação de Direito, sou coordenadora institucional da Chapa Voz, que vai guiar agora a gestão de 2019, e para mim também é muito louco estar aqui, porque há um ano eu estava exatamente aí, e o Igor falou, ele tinha certeza que não ia fazer GV, e eu tinha a mesma certeza, porque eu quase não precisei o vestibular justamente por todas as questões envolvendo bolsas e tudo mais. E eu lembro que eu estava no coquetel, estava todo mundo falando, aí o professor Garcês falou, aí a Adriana falou, aí o Oscar falou, esse lugar dessa escola diversa, essa escola inovadora, uma proposta do método socrático, mas eu falei, o que é isso de verdade? Porque você fala, é um lugar participativo, o aluno tem voz, e eu lembro que no meu primeiro dia de aula, eu tive aula com o professor Rubens, de introdução em estudo do direito, e ele pediu para a gente resolver um caso. Aí eu falei, nossa, metade de mim ficou muito assustada, porque eu falei, putz, eu estou no meu primeiro dia de aula assim, imagina como vai continuar a graduação, mas tudo bem. Mas outra começou a ficar muito vislumbrada, porque acho que uma das minhas grandes questões, como estudante de direito, era justamente entender o que eu ia fazer com o direito. Acho que, é uma certeza muito clara para mim, ele pode ser uma grande ferramenta de manutenção de uma série de desigualdades. Então, era um incômodo muito grande entender o que eu, Malu, queria fazer com o direito. E aí começou aquela coisa de aula participativa, aula participativa para cá, você fala para cá, você resolve o caso para cá, você fala durante 12 minutos em uma aula, quando você não sabe o que você tem que falar durante 12 minutos. E aí eu comecei a perceber que esse lugar da aula participativa era real, e quem fala comigo sabe, eu sou completamente apaixonada pelo curso, eu não faria outra escolha sem sombra de dúvidas, justamente por entender que eu acho que, com tudo isso, a gente está pensando e repensando criticamente direito. E isso é muito bonito, acho que usar justamente esse espaço que é de muito privilégio para estar se repensando e se criticando. Mas eu sempre fui uma aluna que nunca foi dentro de sala de aula. Eu lembro que na minha escola eu ficava na escola das sete da manhã até as cinco da tarde, e se desse para ficar mais eu ficaria. E eu queria mais, eu queria mais sala de aula, eu queria mais do que só estar escutando justamente e pensando direito. E aí começaram a aparecer as entidades, começaram a aparecer os grupos de estudo, começaram a aparecer as competições, começaram a aparecer as possibilidades de vislumbre e de intercâmbio dali a alguns anos. E foi aí que eu falei, nossa, a JV pode ser muito e pode ser muito mais. E aí, enfim, essa é uma característica um pouco minha, eu acho que eu acabo me envolvendo em coisa demais. Mas aí começaram a aparecer uma série de coisas que eu comecei a fazer, a Estela citou o cursinho, eu faço parte do cursinho, mas o cursinho definitivamente não é uma única possibilidade. Acho que a quantidade de entidades que a gente tem aqui eu nem consigo lembrar de todas. A quantidade de projetos que você pode se envolver, a quantidade de coisas que você pode fazer para se tornar um aluno cada vez mais plural e mais complexo. Acho que não só como experiências pessoais, porque tudo que eu tenho passado na GV tem construído, com certeza, a Malu, então, como aluna, mas também uma série de coisas que formam você e fazem com que todo o ambiente que você esteja seja cada vez mais diverso. Então, eu lembro que eu tinha muito essa preocupação de, putz, eu vou para a GV, mas eu não vou ter nenhuma vivência universitária. Mas não, assim, eu acho que eu moro na ESP quase, que é a Escola de Administração, eu talvez passe mais tempo lá do que eu passo na EDESP, porque tem muita coisa que dá para fazer, tem muita coisa que dá para a gente se relacionar, e tem muita coisa para fazer com que o espaço seja cada vez mais nosso mesmo, que o espaço seja cada vez mais especial, especial no sentido de acolhimento, especial no sentido de trajetória. Então, fiquem muito tranquilos em relação a isso. Acho que cada um pode encontrar seu espaço, eu tenho encontrado, acho que eu fiz só um ano de graduação, tem mais quatro aí para enfrentar. Mas, estou muito, muito, muito feliz, fico muito feliz de estar podendo representar o Centro Acadêmico esse ano. E eu não poderia deixar de dizer, eu fico muito, muito, muito contente em ver que são dois bolsistas aqui falando, a gente teve a presença de mais dois, e a gente tem tido e evidenciado uma preocupação cada vez maior em pensar e repensar a diversidade. Eu acho que não são importantes questões de números, mas isso com certeza faz toda a diferença em sala de aula, isso é muito claro. E é muito interessante ver que esse ambiente tem se tornado realmente cada vez mais acolhedor, ainda que com todos os poréns. Então, parabéns. A gente está muito, muito animado, assim, então, está todo mundo maluco com a semana de recepção, está tipo, nossa, cadê os nossos bichos, as bichetes, porque elas não chegaram ainda. Então, a gente está muito, muito animado, confiem muito na gente para fazer um bom trabalho, para criticar, eu acho que é do incômodo que saem as mudanças, então, confiem nisso também. E parabéns, de verdade, a gente está muito, muito feliz. bom, agora que vocês já conheceram um tanto aqui da gente, eu queria convidar ao palco, vou chamar algumas pessoas ao palco, então, queria homenagear aqui escolas, cursinhos, colégios, alunos que se destacaram dentro do processo de vestibular. A gente sabe que a gente também só recebe alunos tão excepcionais, porque vocês prepararam esses alunos, então, a gente faz de coração essa homenagem. Vocês e eles se prepararam, daí também a homenagem para os alunos que se destacaram em mérito, e que é algo que a gente prestigia, valoriza em todo o percurso dentro da escola. Que é o que um pouco, a questão de prestigiar o mérito no sentido de alunos que se destacaram, foram bons alunos, vai muito na perspectiva do que o professor Garceis falou. Quer dizer, o comprometimento com a formação, ele é um comprometimento com a sociedade, especialmente para a gente que mora num país tão desigual, num país de poucas oportunidades, então, quando a gente tem, a gente não pode deixar elas escaparem, ainda que com festas, com jogos, com tudo que cabe tudo. Tem que caber, porque isso é formativo também. Então, a nossa ideia não é que vocês não façam nada, mas é que vocês mergulhem e vocês vão ganhando. Como o professor Garceis diz, você vai ficando desesperado, desesperado, mas você aprende a conviver com o desespero de um jeito que... Você tem uma competência com ele ao final, então dá tudo certo e todo mundo fica feliz, isso é muito bacana, está todo mundo junto. Então, eu vou iniciar em relação às homenagens. A primeira homenagem será feita ao Colégio Adventista Unaspe, pela melhor colocação em nosso vestibular, representado pelo professor Dimas de Oliveira de Santos Filho, que eu queria convidar aqui ao palco e queria pedir para o professor Roberto e entregar a nossa placa. Parabéns, professor. Parabéns à escola. Eu queria também aproveitar e chamar o nosso calor, o primeiro colocado no vestibular, João Vinícius Lourenço Dutra, que também, junto com a escola, merece nosso reconhecimento. Obrigada e parabéns aos dois. Agora, nós vamos chamar os colégios que mais aprovaram no vestibular em 2019. Então, eu chamo ao palco o professor Blyde Santana, representante da Escola Móbuli, e queria pedir para a professora Marina entregar a placa a ele. e para a professora Marina Também chamar agora ao palco o professor Mauro de Sales Aguiar, diretor e presidente do Colégio Bandeirantes, e pedir para a professora Maria Lúcia entregar a placa a ele. Parabéns. Queria chamar ao palco o professor Adilson Garcia, representante do Colégio Vértice, e chamar a professora Nelvira para entregar a placa a ele. Obrigada. Parabéns. Nesse momento também gostaríamos de homenagear os cursinhos que mais aprovaram no vestibular de 2019. Então eu queria chamar a professora Eliana Schumer, representante do CPV, e o professor Rubens para entregar a homenagem, já que ele foi citado dando um problema na primeira semana de aula para enlouquecer os calouros, e assim vocês já sabem qual é a cara do professor Rubens. Primeiro dia de aula. E não era trote, isso que é o pior. Queria chamar ao palco o professor Antônio Machado, representante do cursinho Intergraus, e convidar a professora Juliana Palma para entregar a placa a ele. Obrigada. 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 E, por fim, chamou ao palco a professora Maria Pereira, representante do Poliedro, cursinho Poliedro em São Paulo, e queria chamar a professora Flávia para entregar a placa a ela. Obrigada. 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 Bom, finalizada essa etapa, eu queria, mais uma vez, parabenizar a todos vocês, dizer para vocês que não deixem de festejar a conquista de vocês. O momento de conquista deve ser sempre festejado, vocês trabalharam por isso. Dizer que eu desejo que vocês façam a melhor escolha daqui para frente, a que mais realize vocês todos, e convidá-los para um coquetel aqui embaixo, para que vocês possam confraternizar com a gente, tirar suas dúvidas e, quem sabe, ajudar a se decidir. Muito obrigada e parabéns a todos.